Feliz Natal para todos vocês das redes sociais e que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus abençoe cada dia a mais. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ritinho, assinadores da saúde e apertar no sininho. Conto com vocês. Deus te abençoe. Deixar o seu lado. Amém. Beijo.